E aí galera, mais um vídeo no canal, bom dia aí pra todo mundo, ou boa tarde ou boa noite, né, não sei a hora que você vai assistir, mas agora é, acho que 8 horas da manhã, estamos indo ali no, no Anacosta, caramba, nem pra esperar passar, estamos ali no Anacosta, vou ali no centro estético, fazer uma limpeza de pele, hoje estou chique, ô saudade do trânsito da manhã, indo pra Santos, foi aqui que eu comecei a aprender, eu vinha com a cinquentinha, eu vinha todo dia fazer a curso, ali na, na avenida Anacosta, olha o busquinha lindo, é isso aí galera, Eu acho que agora não vai dar, não, eu acho que não vai estar tanto trânsito agora, não vai ter tanto trânsito, como é, tipo, às 7 horas da manhã, horário de pico, né, vou achar uma viseira aqui que está muito sol, Tá um friozinho Mas é isso aí galera, hoje é quinta-feira, quinta-feira, dia, ai, calma, ah, dia 12, lembrei, então galera, eu tava vendo ontem, o vídeo, que é a corrente do JP, o que tem uma horrente, estourou, ele tem um canal, JP da Horne, se inscreve lá, muita gente boa, então, é, a corrente dele estourou, né, é, nossa, tava vendo, esse vídeo tá com mais de 2 milhões de visualizações, tipo, bombou, e eu espero que esse vídeo possa passar, possa ter passado, né, uma mensagem, desculpa, uma mensagem pra gente fazer manutenção diária na moto, olhar a moto, isso é muito importante, né, muito importante, pode evitar acidentes, pode salvar a sua vida, né, graças a Deus ali, o JP, ele, graças a Deus que a corrente saiu, né, ela voou pra fora, e não pra roda, né, senão poderia causar um acidente muito feio, graças a Deus aí, ele teve esse livramento, mas é sempre bom a gente fazer manutenção nas nossas motos, né, caso você, tipo, não saiba, e queira aprender a mexer na sua moto, eu vou deixar o link no campo da descrição desse vídeo, vou deixar o link do curso, beleza, galera, vocês dão uma olhadinha lá, é um curso de mecânica de moto, se você quer aprender pra fazer manutenção na sua moto, ou você quer aprender pra, pra ter como profissão, né, corre lá nesse site, é um curso online, ganha certificado, e é isso aí, galera, corre lá pra dar uma olhada, muito baratinho, é bem acessível, você pode parcelar também, então, não tem desculpas, hein, e bora andar de moto, final de semana vai ter rolê com a XJ, eu acho, tô com saudade de ir pra Bertioga, sem garupa, que é a última vez do meu aniversário, meu Deus, meu Deus, é o tio ir pra outra faixa, se bem que ali já vai ter a entrada do canal 1, meu filho, dá certo, e olha também, né, já vai jogando o carro, vamos sair daqui, vai meu filho, eu lembro que uma vez, quando eu tava com a cinquitinha, aí a mulher, você quer o meu pai, então, aí a mulher, ela tava vindo atrás de mim, não sei o que ela fez, ela bateu atrás da minha moto, e caiu, entendeu, porque tipo assim, eu tava andando, aí eu parei, porque o trânsito tinha parado, e ela acho que não viu, e bateu atrás de mim, caiu, gente, eu fiquei tão assustada aquele dia, meu Deus, causei um acidente, achei que era culpa minha, mas, foi muito tenso, foi a primeira vez que aconteceu alguma coisa assim, né, comigo, mas, isso aí faz parte, tá gravando? tá gravando, não tô falando sozinha, então galera, muitas pessoas, me mandam mensagem, falando, ah, eu tenho uma moto pequena, eu queria gravar vídeo, eita, queria gravar vídeo, galera, bora começar a gravar, fazer uns, uns motovlogs bacana aí, é, é, claro que você pode começar com moto pequena, eu comecei com moto pequena, eu comecei com a minha 150, gravei por muito tempo com ela, entendeu, a base do canal foi, foi com ela, e aqui da canal 2, eu estou, bem errada, entendeu, então, claro que você pode começar, não é só moto grande que pode gravar, não mesmo, eu lembro que na época que eu tinha a 50, eu queria gravar, eu tinha uma câmera, eu tinha até comprado, viu, como eu sempre quis ser motovlog, aí, só que eu fiquei com vergonha, ninguém daqui filmava, aí eu fiquei com vergonha, aí quando eu peguei a 150, eu criei coragem, entendeu, porque eu conheci outros, outros motovlog daqui, no caso, tinha só o, o Andrezinho 13, e o Ricardo Ardo, acompanho até hoje, aí, a gente já é meio que uma, veterana, de motovlog aqui da Baixada, foi a primeira moto filmadora, a começar a gravar daqui da Baixada, né, a época que eu comecei a gravar, só tinha, é, só tinha nós três, só, Ricardo Ardo, Andrezinho, e eu gravando também, tinha pouquíssimos, pouquíssimos, agora, tem vários, não, mas o que eu fico mais, assim, chateada, falando sério, o que me deixa mais chateada, é muita gente entrando, no YouTube aí, tipo, no mundo motovlog, só pensando em dinheiro, gente, pelo amor de Deus, não tem amor, sabe, isso é a coisa mais horrível, horrível, ó, a mulher é da hora, hein, moto custom, só aí mulherada representando, entendeu, o que eu acho, mais horrível, é isso, a pessoa, começar a gravar por dinheiro, nem liga para os fãs, nem nada, aí é tenso, mas cada um segue o seu caminho, então, o esteticista é aqui na, na costa, aí na volta eu vou passar ali no Gonzaga, preciso comprar alguns livros, comprar também algumas coisas, é gente, agora eu estou intelectual, agora, nossa, estou lendo muito o livro, estou amando, é muito enriquecedor, é maravilhoso, uma pessoa que está me inspirando muito, para, para ler livro, é o Nicolas, Nicolas de Luca, que tem canal aí também, ele é daqui de Santos, eu vejo lá as postagens dele no Instagram, de uns livros bacanas, aí, eu acabo comprando e lendo também, nossa, não dá para ficar sem a liseira não, está muito sol, e eu estou sem óculos de sol, por enquanto, de grau, olha o radar aqui, então, eu preciso entrar na, na Cavalho de Mendonça, eu preciso entrar para lá, se entrar na Cavalho de Mendonça, deixa eu ver, é na próxima, fazer o retorno, deixa eu ver, é para lá, tem que voltar para lá, é só aí galera, eu vou finalizando o vídeo por aqui, espero que tenham gostado, da nossa conversa aí, sem polêmicas, falo no modo geral, beleza galera, tamo junto, é nóis, é nóis, porque tem que voltar,